Foz do Iguaçu com certeza foi um destinos mais lindos que eu conheci aqui no Brasil Pra quem ama a natureza, lá é o lugar perfeito Mas será que viajar pra lá é muito caro? É isso que vocês vão descobrir no vídeo de hoje Oi gente, eu sou a Cintia e esse é o meu canal Rota de Sonhos E hoje eu vou falar sobre os custos que eu tive na minha viagem pra Foz do Iguaçu Que eu fiz em 2018, foi no final de julho e início de agosto de 2018 Eu fiquei 6 dias por lá e eu vou explicar tudinho que eu gastei Mas antes de começar a falar das despesas, já vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos E também me seguir lá no Instagram que eu tô sempre por lá Falando de passagem aérea, eu saí do Rio e fui pra Foz do Iguaçu E gastei 375 reais e de volta Esse valor foi um preço assim ok, não é promocional Daria pra eu ter achado uma passagem mais barata, acredito Só que eu não comprei essa passagem com antecedência Eu comprei com um mês e pouquinho de antecedência Então aí eu estaria pedindo demais conseguir uma passagem promocional Em relação a hospedagem, eu fiquei no apartamento no AirBnB Eu paguei 5 diárias e o total do valor deu 460 reais e 25 centavos Então deu 230,12 centavos Algo assim E esse preço, claro, tá muito barato pra 5 diárias Só que eu não curti muito a localização do apartamento Achei que ele ficou muito distante do centro Então tudo a gente precisava pegar Uber ou andar bastante Então não recomendo isso de jeito nenhum, gente Ficar num lugar muito afastado do centro Então essa é a minha dica pra você planejar a viagem Antes mesmo de fechar a hospedagem Você joga ali no Google Maps A localização do lugar Pra ver se tem mercado, padaria Estabelecimentos próximos Porque senão você vai ter que andar muito Ou gastar dinheiro de transporte pra fazer qualquer coisa Que foi o nosso caso Até pra ir no mercado a gente tinha que pegar táxi, Uber E como eu falei, eu fui no inverno Então nessa época do ano É o período da seca Então as cataratas estão menos volumosas E tá um pouco mais frio Inclusive eu sofri com frio lá Porque eu não tô acostumada E eu não gosto de frio Mas em relação ao volume de água Eu achei perfeito Ok Não vi problema nenhum Inclusive eu fiquei encantada com as águas de lá Durante a primavera e o verão É o período das chuvas Então as cataratas ficam mais volumosas E é importante você pensar nisso Antes de programar a sua viagem Mas aí o lado negativo pra muitas pessoas É que nesse período do ano Fica muito calor Então pra fazer trilha e tal Acaba que você cansa mais E fica suado também, né? Em relação a locomoção na cidade Eu fiz a burrada De não contratar aluguel de carro Eu me arrependi muito de verdade Porque eu gostei dinheiro à toa Com Uber, táxi No lugar que eu tava O transporte público não era muito eficiente Os ônibus demoravam pra passar Então a gente precisava ficar pegando Uber, táxi toda hora E fora que às vezes os motoristas demoravam pra chegar Então assim, em relação a locomoção Eu não curti ficar andando sem carro Eu recomendo muito o aluguel de carro Inclusive vou deixar um link aqui na descrição Pra vocês fazerem a contratação do aluguel de carro E eu gastei 210 reais e 41 centavos com Uber, táxi E também contratei motorista de forma separada Pra me levar pra alguns lugares Enfim, eu achei isso chato Porque eu não acho muito prático, né? Você ter que ficar sempre chamando alguém O ideal é você ter o seu próprio carrinho Pra você fazer o que você quiser E não ficar dependendo de outra pessoa Mas eu já ouvi falar que o transporte público de lá é bom Só que essa não foi a minha experiência Como eu já falei dos gastos com transporte Eu vou falar também de gastos com alimentação Que eu acho que foi ok Eu gastei 170 reais com alimentação Eu revezava entre comer no apartamento, né? Fazer minha própria comida E também comer fora Então deu pra economizar legal com alimentação Agora já falando de passeios Que eu acredito que vocês podem gastar uma graninha Eu vou começar pelo Marco das Três Fronteiras Que foi o primeiro passeio que eu fiz lá em Pós do Iguaçu E lá você consegue ver três obeliscos Um do Brasil, um da Argentina e um do Paraguai Inclusive você consegue ver três cidades diferentes Você tá lá em Pós do Iguaçu Mas você consegue ver Pós do Iguaçu Que fica na Argentina E Ciudad de Oeste que fica no Paraguai E lá também dá pra ver o encontro de dois rios Que são o Rio Iguaçu e o Rio Paraná E essa é uma experiência bem interessante Porque um Rio tem a cor mais terrosa E o outro já tem uma cor mais esverdeada Então é bem nítido o encontro deles Em relação à tarifa Lá mesmo no Marco das Três Fronteiras Eu comprei um negócio chamado Passaporte Três Maravilhas Que ele te dá direito a visitar três atrações turísticas diferentes Que são a Usina Hidrelétrica de Itaipu Cataratas do Iguaçu E Marco das Três Fronteiras Eu paguei R$60,00 nesse passaporte Mas eu já vi que hoje em dia ele tá mais caro A última vez que eu vi ele tava R$96,00 Então é bom dar uma olhada nisso Antes de viajar pra você saber o cálculo certinho aí De quanto você vai gastar com passeios E você também pode comprar esse passaporte pela internet E eu também fui na Ciudad de Oeste Que fica no Paraguai É do ladinho ali, gente No primeiro dia que eu fui pra lá Eu contratei um motorista pra me levar Mas no segundo dia que eu fiz isso Eu atravessei a ponte mesmo a pé Não teve problema nenhum E tem uma quantidade específica De gastos que você pode fazer no Paraguai Então tem que prestar atenção nisso Na época que eu fui o dólar não tava tão alto quanto tá hoje, né? E eu comprei algumas coisas Vou confessar, gente Apesar de eu não ser consumista Eu acho que eu esqueci disso quando eu fui no Paraguai Porque eu comprei umas coisas Que hoje eu fico assim Gente, pra que eu comprei isso? Mas enfim No total eu gastei R$700,00 com compras E realmente pra quem quer comprar eletrônico Lá vale muito a pena Até hoje mesmo com esse dólar alto Tá valendo a pena fazer compra de eletrônico lá Roupa eu achei que não valeu muito a pena E eu procurei bastante Mas roupa, tênis, esse tipo de coisa Não encontrei nada barato Ou nada muito abaixo do que a gente encontra aqui no Brasil, não E é engraçado que a cidade do Oeste parece Alcântara Aqui em São Gonçalo Ou um Saara mais bagunçado na cidade do Rio Porque é uma muvucada É gente tentando te vender meia toda hora Eu não sei porque tem tanto vendedor de meia naquele lugar É impressionante E também é importante você prestar atenção Onde você vai comprar suas coisas, né? Porque você pode comprar produto falsificado Então é bom pedir dicas Ou pesquisar melhor sobre as lojas confiáveis por lá Na minha viagem pra Foz do Iguaçu Eu também visitei o Parque das Aves Que é um lugar maravilhoso É o único centro de conservação de aves da Mata Atlântica Que existe no mundo E os profissionais de lá Eles resgatam aves que sofreram maus tratos Aves que foram traficadas E aves que não podem voltar ao seu habitat natural É um lugar muito lindo E tem ave de tudo quanto é espécie Que vocês podem imaginar E na época eu paguei meia entrada Custou R$28 No mesmo dia eu visitei as cataratas Eu fiz o Parque das Aves de Manhã E a tarde eu visitei as cataratas do Iguaçu E é um passeio muito organizado Primeiro você chega lá no centro de visitação E aí um ônibus pega você e outros visitantes, né? E faz um trajeto até o final Que é a trilha das cataratas Mas nesse percurso tem outras paradas também Por exemplo, o Macuco Safari Que é aquele passeio de bote Eu não fiz esse passeio Fiz só a trilha das cataratas mesmo E como eu já disse Esse passeio tá incluído no Passaporte 3 Maravilhas Então eu não gastei nenhum dinheiro especificamente pra esse passeio A trilha das cataratas tem cerca de 1km e 200m E lá você pode até ver coatis Gente, os coatis eles são muito safadinhos Porque o Gui até avisou que eles poderiam roubar alguma coisa e tal E eu vi os coatis roubando a bolsa de uma mulher Eu fico assim Gente, como é que pode, sabe? Esses bichinhos são muito espertos Esse passeio também, né? Óbvio que o atrativo é a água Aquela imensidão de água maravilhosa Que você fica de boca aberta E você realmente se sente muito privilegiado De estar ali presenciando aquela energia, sabe? Nossa, é... É um lugar impressionante E eu recomendo pra todo mundo Sério, pelo menos uma vez na sua vida Vá visitar as cataratas do Iguaçu Tem gente que também gosta de visitar o lado argentino das cataratas Eu não fiz isso, infelizmente Por isso que eu quero voltar lá Pra fazer esse passeio Porque deve ser muito incrível mesmo Outro passeio que tá incluído no Passaporte 3 Maravilhas É a usina hidrelétrica de Itaipu Eu não dava muito por esse passeio, na verdade Eu achei que ele ia ser meio chato Mas foi muito legal Eu fiz a visita panorâmica desse passeio Então você entra num ônibus e circula a usina Faz algumas paradas pra conhecer O guia vai explicando tudo sobre o lugar E vale lembrar que a usina de Itaipu já foi a maior usina do mundo E ela é binacional, né? É dividida entre Paraguai e o Brasil Em relação a passeios gratuitos Eu conheci a mesquita muçulmana E eu nunca tinha conhecido uma mesquita Eu achei muito interessante esse passeio Ele dura 30 minutos É agendado ali na hora O guia separa grupos E você fica esperando da sua hora E lá você tem que respeitar todas as regras muçulmanas Mulher precisa entrar de véu E as pessoas precisam entrar sem sapatos E é um lugar muito bonito por dentro É enorme Tem 15 metros de altura E tem aqueles azulejos brancos e azuis Que são muito bonitos Eu também conheci o templo budista Que é um lugar que tem mais de 120 estátuas Mas o maior destaque fica por conta de um Buda amarelo sorridente E esse lugar também é muito interessante Eu adorei ler algumas frases que tinham por lá De frases de ensinamento budista E é um espaço pra contemplação Você não vai chegar lá e vai entender tudo da religião Porque não tem ninguém explicando E também não tem livro ou placas explicando as estátuas Eu até queria ter entendido melhor o significado de cada estátua Mas não tinha essa explicação Bom gente, esses foram os passeios que eu fiz por lá E esses foram os gastos que eu tive na minha viagem pra Pós do Iguaçu Eu acho importante falar também que As atrações turísticas podem estar com um preço diferente hoje em dia Certamente estão com um preço diferente Então é importante vocês olharem isso E não se basearem totalmente nos valores que eu falei aqui pra vocês Porque como eu disse, esses valores estão baseados aí na época de julho, agosto de 2018 No total eu gastei R$1.782,53 Eu acho que esse preço foi ok Seria melhor se eu não tivesse feito compras no Paraguai Mas acho ok sim pra quantidade de dias que eu fiquei lá Acho que tá dentro da média aí aceitável de gastos com viagem Enfim gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima, tchau tchau